No início deste mês de outubro, Marechal Deodoro vai ganhar um novo cartão de visitas. A entrada da cidade via AL 101 Sul deve receber um novo pórtico de boas-vindas logo após a ponte de Val do Suruagi. A estrutura que já está no local terá sua montagem realizada na madrugada desta quarta-feira. Segundo a Prefeitura de Marechal, o horário foi escolhido para minimizar os inconvenientes à população. Em casos excepcionais de urgência e emergência, como situações que envolvam ambulâncias ou transporte de pacientes, a via será desbloqueada para a circulação dos veículos.